Que posto. Nós não vamos mais publicar Jesus que disso é fato. Eu tô querendo filmar a história de um homem que deseja ser um escritor famoso, mas não passa de um escritor mediano. Você. Três meses isolado num hotel. O senhor não tem lá muita cara de escritor? E que cara teria um escritor? Você é enfermeira, né? Posso te chamar de Nancy? Um filme sobre um escritor em crise, mas com muita ação, claro. O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra te tirar dessa encruzilhada, Eugênio. Eu acho que tem gente tentando me matar. Ele queria que você escrevesse. Eu te falei que nada faz sentido nessa história. Esse hotel é muito estranho. Chet, e que hotel não é? Senhor Coelho? Eu não tenho a mínima ideia do que fazer com essa história. Mas eu tenho. Olha só. Transcrição e Legendas Pedro Negri